Olá, pinquetes maravilhosos! Venha para o meu mundo cor-de-rosa e adquira esta obra de arte com apenas um clique no seu pix por apenas 20 reais. Imagina esta obra incrível da Cher. Você que ama a Cher, do you believe, love? Essa pintura na sua casa maravilhosa. Você vai dizer para as suas amigas, elas vão morrer de inveja, que você conseguiu essa obra que custou milhões. Que nada! Você vai pagar apenas 20 reais por um número de rifa. Você pode ser a grande sorteada no tamanho de 1,30 por 1,80. Ela vai abalar na sua casa chiquérrima. Corre, faz o pix que você vai ganhar. Você é uma pessoa de sorte. Imagina um quadro da pinquete na sua casa. Uh-la-la! Faça já a sua aposta. Pinkies to you! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma